Eu começo o Ver Mais de hoje mostrando pra você a decoração doce do quarto da menina proposto pela Casa Cor 2011. O projeto aposta na fusão do rústico provençal com o moderno, que teve inspiração nas filhas da arquiteta que assina o ambiente. Só uma olhada. Em tendência shape chic, o quarto mistura materiais desgastados com objetos contemporâneos. O lustre de antiquário, as cortinas francesas, as taxas na cabeceira da cama dão o toque de realeza. Uma inspiração que a arquiteta foi buscar nas próprias filhas. É um estilo que usa tons claros, usa materiais desgastados pelo tempo e aconchegante, né? E a proposta minha foi inserir também materiais sofisticados, dando um contraste pra esses materiais do estilo shape chic. Outra inspiração veio das minhas filhas. Como eu tenho duas filhas, eu trouxe a minha vivência do dia a dia com elas pro ambiente. Então, além de ser um ambiente aconchegante, confortável, eu também procurei fazer realmente funcional. A ideia nesse ambiente foi criar um espaço atemporal. Primeiro pelos materiais, né? O cliente não cansar com os materiais, não sentir a necessidade de trocá-los. E, posteriormente, também, por essa criança estar podendo usar desde posterior berço até entrando na adolescência com pequenas alterações. Na escrivaninha, os cavaletes facilitam a mudança de tamanho de acordo com o crescimento da menina. O chuveiro, banheira e clothes ficaram tudo no mesmo ambiente e sem divisórias. A ideia foi deixar o lugar espaçoso e em completa harmonia. Um dos destaques desse quarto é uma casa de boneca criada dentro do ambiente. Uma verdadeira fantasia infantil. O sonho de qualquer menina. Aqui dentro, todos os móveis são em miniatura e criados de acordo com os móveis do ambiente. Tem cama para os ursinhos, penteadeira para as princesas, berço para embalar o neném e até guarda-rompa para as bonecas. Uma casinha de dois andares, onde a fantasia ganha vida e se mistura com a realidade. Um ambiente que alimenta o sonho de muitas meninas. Onde se sentir uma verdadeira princesa.